E você vê que loucura, né? O fim de semana também foi macado por denúncias de perturbação e também de sossego. É um tipo de crime que provoca muita briga entre vizinhos, mas é necessária demais a educação, né gente? O quanto é importante? Como é que é a minha liberdade termina quando começa a sua e por aí vai? Geralmente a confusão só acaba quando a polícia é acionada, hein? Só pra que você tenha uma ideia, em Nossa Senhora do Socorro, região da Grande Aracaju, A polícia militar fez apreensão de som em quatro locais nesse final de semana. A galera não deu folga não, o negócio pegou mesmo, hein? Balança, balança aí. Na tarde deste domingo, a apreensão de um aparelho de som aconteceu no Conjunto Jardim. O equipamento foi levado pelos policiais militares do 5º Batalhão e um termo de ocorrência circunstanciado foi lavrado contra o proprietário do som. Populares acionaram a polícia e houve registro de perturbação de sossego no Marcos Freire 2. Por lá, o aparelho sonoro também foi apreendido e foi lavrado termo de ocorrência contra o dono do som. Por volta das nove horas da noite, houve mais um registro de perturbação de sossego na cidade e o som foi apreendido. No sábado, também no município de Nossa Senhora do Socorro, a polícia já havia apreendido o som de um veículo.